O que é isso? O que é isso? O que é isso porque o parqueador Tem um mudado, tem que é Siga e não vai entregar onde é baixos? Ouvi, vamos para você ir com a liga E aí? Por que? E se sabe que aia de lá, que vai analizar a escara? Não. Põe se o empapou lá em gura, lua. Apera a gente Apera a gente Apera a gente Não, não é Apera a gente O Apera a gente Apera a gente Ia se vê Traga o consciência Apera a gente Ia-tei ma, chefe Oprê-te, cã não tem o motorista Apera a gente Apera a gente Apera 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 Vamos lá. Vamos lá.